Eu acho que antes de tudo é importante a gente entender que o clima escolar é matemática que vem sendo investigada no Brasil, no mundo, há algum tempo, mas ainda é um tema considerado novo. Então a gente precisa de mais pesquisa para tentar entender quais são as correlações entre clima escolar e resultados educacionais. A verdade, a gente já está evoluindo bastante nisso nos últimos anos, sobretudo no Brasil, mas existem algumas lacunas ainda de evidências. A gente precisa descobrir um pouco mais as relações entre clima escolar e equidade. Aí eu destaco aqui a equidade racial, sobretudo. E ainda falta consenso sobre o conceito mesmo, do que ele significa e tudo mais, apesar de a gente também estar melhorando nesse sentido, na produção de novos instrumentos e tudo mais. Mas acho que por conta até de algumas lacunas que ainda existem e de ser um conceito muito amplo, eu acho que para além de analisar o clima escolar enquanto um conceito global, ou seja, um conceito que agrega uma série de dimensões e olhar o clima escolar por si só, acho que é possível fazer isso também e é interessante isso também. Mas assim, eu acho que mais interessante até nesse momento é a gente utilizar o clima escolar como instrumento por meio das suas dimensões específicas para interpretar ações escolares por meio de pesquisa e para que as escolas possam guiar o seu olhar para as ações que elas precisam mobilizar para se construir enquanto unidade, enquanto estabelecimento de ensino. Então, acho que, claro que quando a gente vai medir o clima escolar enquanto conceito, a gente precisa medir todas as dimensões específicas de forma indissociável. Mas o que eu estou colocando aqui é que eu acho que cada uma dessas dimensões ela pode também ser utilizada de forma independente para que eu possa olhar para a escola com um olhar mais direcionado para aquilo que eu preciso fazer em termos de ação e para que produtores de política pública possam se orientar em termos de ação. O que é preciso construir em termos de política pública para que eu consiga melhorar a educação brasileira na educação básica? Então, acho que o clima escolar, por ser um conceito muito amplo, ele agrega uma série de dimensões que podem ser analisadas em conjunto, mas acho que também elas podem ser analisadas separadamente para que eu consiga orientar o meu olhar e guiar o meu olhar, tanto do ponto de vista de pesquisa quanto do ponto de vista da ação de sala de aula, quanto do ponto de vista da construção de políticas públicas. Então, a partir da medida do clima escolar, uma escola pode, por exemplo, descobrir se ela precisa construir mais ações que melhorem a infraestrutura da rede. Aí é uma ação mais de rede, sobretudo, de fomento de rede física da escola, oferta de material didático. De repente, ela pode descobrir se ela precisa construir melhores ações para melhorar as interações entre os estudantes, para apoiar mais, para que a gestão apoie mais os professores em sala de aula. Se a gestão ou a escola, a escola em continuidade, precisa atrair mais as famílias, atrair mais a comunidade escolar, atrair organizações de território. Ou seja, eu acho que, para além de um conceito global, ele pode ser utilizado como guia para pesquisas e para práticas educacionais por meio das suas dimensões específicas. Eu acho que é exatamente nesse sentido que entra o debate das relações raciais. Eu acho que, por meio das dimensões do clima escolar, é que a gente precisa inserir questões sobre questões raciais na escola. Então, para além de pensar em elevar o clima escolar positivo apenas, mesmo que eu esteja pensando nas dimensões específicas que minha escola precisa elevar, melhorar, eu preciso pensar como que os estudantes de diferentes perfis raciais aproveitam as ações e oportunidades que eu articulo com as diferentes dimensões do clima escolar. Então, exemplo disso, se eu pegar a dimensão de relação de ensino e aprendizagem, que é uma das dimensões possíveis para o clima escolar, será que meus estudantes negros e não negros aproveitam igualmente as oportunidades de ensino e aprendizagem? As expectativas docentes e de gestão estabelecidas sobre esses alunos são as mesmas para estudantes negros e não negros? As formas que eu tenho de organizar estratégias para atrair as famílias para o processo educacional, será que eu estou atraindo as famílias dos alunos negros e não negros de forma igualitária? Os estudantes negros e não negros se sentem igualmente apoiados por seus professores? A gestão apoia efetivamente os professores para a construção de pautas antirracistas, de aulas articuladas com a pauta antirracista? Então, essas são uma série de questões que eu estou dando exemplo, mas tem várias outras, que se articulam com dimensões do clima escolar e, ao mesmo tempo, trazem a dimensão étnico-racial, trazem o recorte étnico-racial. Então, a gente já sabe das pesquisas brasileiras que não basta pensar em eficácia escolar, a gente precisa pensar em equidade também. Inclusive, tem pesquisa apontando que eu posso organizar estratégias escolares que elevem o desempenho dos meus alunos para acima do esperado para o seu perfil socioeconômico, ou seja, estratégias de eficácia. E essas estratégias, por vezes, podem ampliar a desigualdade, sobretudo racial, na escola. Eu posso aumentar a distância entre alunos brancos e negros, inclusive, na minha sala de aula, por meio de ações eficazes. Ou seja, eu posso colocar todo mundo para cima, mas aumentar a distância entre alunos brancos e negros. Então, não basta pensar em eficácia, precisa pensar em equidade também, em conjunto, lado a lado, nas práticas de eficácia. Então, o mesmo vale para o conceito de clima escolar por meio das suas dimensões. Pensar o clima escolar enquanto elemento de eficácia é importante, mas eu preciso pensar em como eu posso ofertar, de fato, as mesmas oportunidades para estudantes negros e brancos. Então, eu preciso construir uma perspectiva antirracista. Isso é um desafio que está colocado para nós enquanto profissionais, enquanto profissionais de educação, enquanto pesquisadores. Só que é fundamental que a gente coloque esse olhar racial na perspectiva da medida do clima escolar, para que eu consiga montar o que eu chamo no texto de clima escolar racializado. Ou seja, é um clima escolar que considera as suas dimensões, como consideraria normalmente, mas que coloca também o olhar racial para cada uma dessas dimensões. Então, a gente já sabe que existem interações diferenciais entre estudantes negros e brancos nas escolas, se a pesquisa no Brasil e fora do Brasil. Então, eu preciso colocar isso no meu olhar. Para além daquele discurso de que há igualdade de oportunidade, de tratamento, a gente sabe que não há. Então, precisa medir isso. A gente precisa medir isso, assumir quais são os nossos problemas em relação às desigualdades raciais por meio das dimensões do clima escolar e partir de uma perspectiva antirracista para elevar a eficácia da escola por meio de um clima escolar positivo, mas ao mesmo tempo garantir que todos os estudantes, sobretudo os alunos negros, que historicamente foram os que mais foram negados ao acesso à educação de qualidade, que eles tenham acesso a essas ações que eu fomento para melhorar o clima escolar. Então, é um desafio nosso, mas que a gente precisa partir da perspectiva antirracista para combater efetivamente as desigualdades raciais na escola básica, sobretudo na escola pública brasileira. Legenda Adriana Zanotto